Véi, a gente tá no desespero aqui no Roubando Goiabau, tá chegando a chuva, Thiago roubando goiaba, é pra irmã dela, ou irmã dele, no retorno 2 ela pediu goiaba, o Raniela ali desesperado que vai queimar o celular dele, o Gui, eu aqui sofrendo, tenho medo de queimar o celular, mas tamo nessa chuva, roubando goiaba 2, vou mostrar pra vocês como é que a chuva tá vindo, ó seu viado, ó, olha, olha o temporal que tá formado pra lá, chuva demais, maluco, olha eu roubando goiaba, é muita, é muita, agora ela vem, por que, ó, olha, agora tá vindo, vai chegar agora, vamos botar, Daqui a pouco você chega lá, como é a goiavinha, a irmã do tio, goiaba 2, corre moleque, corre, agora tem goiaba 2, corre que a chuva tá chegando, hein, corre que a chuva tá chegando, hein, corre, Cor, corre, 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 corre Coeba boa Abatinho André? Roubando coelho pra Tiago Que vergonha Compra, é baratinho Olha a chuva Peraí velho, ficção de açúcar Tá com medo da chuva Ah não, é celular, tá certo Ô, coelho, mata burra aí, Tiago Ô, meu Deus, como é que eu passei aí, pô Como é que vai passar aqui, Tiago? Mata burra E agora? Cuidado, cuidado Trubica não, cai não Porra Ih, nada a ver Já foi passar no mata burra O ranelho ficou Já é preso, nós tomamos banho Bicha de toco, chacaré, cocodilo Anaconda Cocodilo foi Ó, ó, cocodilo Cocodilo com o Tiago, soltou Aí tem, aí tem dinossauro Tem onça, pardo Pedindo ao ré do Tiago O que você pediu? Esse dia, ó, eu joguei uma tarrafa aí Eu peguei cinco onças e duas galinhas na tarrafada Ei, Tiago Raniário, conta aquele dia que você foi pescar aqui e pegou uma galinha no anval aí Não, foi doido Foi um peru, filho Um peru? Um peru maior Parece que você já foi no Natal, né? Gigante, já sei comigo Aquele dia foi Olha a gangorra, olha a gangorra de jacaré ali, ó Olha a gangorra lá Oito barro Vou desligar agora pra maquimar o celular Sabe, meu celular é muito difícil, né? Valeu Foi, Denis Enrola a camisa e encosta lá dentro